Bom, pessoal, o programa do ABC com Negócios tem a honra de participar do lançamento da Motorola, que eu já vou deixar pra você em breve saber o que é. Eu estou com a Juliana Motti, que é diretora de Marketing Brasil, mas antes de falar do lançamento, eu tenho que dizer pra você que eu era um fã desde o Startac. Startac, pra mim, era um ícone. Você que ainda não sabe, está só na onda dos smartphones, pesquise aí. E depois o V3 era um ícone. Eu tive dois V3. E a gente está falando aqui de um, não vou falar de um relançamento, mas um novo produto que lembra o V3. Total, né? Bom, acredito que todo mundo já viu que a gente já lançou o Razer, o Motorola Razer 40 Ultra e o Motorola Razer 40. O que a gente está fazendo, na verdade? A gente está vindo com essa nova franquia, que é super importante pra gente continuar com a nossa estratégia de volta ao segmento premium. Acho que desde 2020 a gente já lançou a franquia Motorola Edge, onde a gente já veio nesse tier de preço que é mais flagship. E agora a gente coroa trazendo o Razer 40. E o Razer 40, nem preciso falar. O que a gente já estava conversando, eu acho que a gente está numa tempestade perfeita pra marca. Porque a gente está falando desde produto, mas também de posicionamento de marca. Posicionamento e comportamento, né? O posicionamento da marca. Exatamente. Por quê? Porque eu acho que assim, acho que a gente está num momento perfeito de falar de legitimidade de marca. Acho que quando todo mundo olha agora pro novo Razer 40 com a cor Viva Magenta, na hora remete à questão do V3 Pink, né? Lá de trás. Então, o que a gente falou? A gente falou, poxa, a gente está vindo com um produto extremamente tecnológico, repaginado, né? E a gente está numa onda de uma tendência que está falando muito sobre os anos 2000. Então, a gente falou, poxa, não tem momento melhor da gente falar de marca, de posicionamento com este produto, com essa cor, né? Neste momento de tendência. Então, a gente vem, então, com esse produto, obviamente, da parte de tecnologia, super entregando tudo o que o consumidor precisa, né? Com tecnologia de ponta dentro desse tier de produtos, desse segmento. E também com uma campanha que é muito especial pra gente. Com uma estratégia, na verdade, de lançamento de marketing muito diferenciada que a gente está fazendo, né? E resgatando aí e repaginando muita coisa do que significa o Razer e o V3 pra Motorola. Quando a gente fala até do produto em si, vocês devem ter feito diversas pesquisas. Porque, pra nós aqui, 45 mais, do meu lado, a gente ama esse tipo de produto e já se identificou de cara. Mas a campanha tem uma linguagem pra falar com todas as gerações. E principalmente na questão dos próprios features do produto, quando a gente está falando de tecnologia de som, da Bose, Pantone. Foi uma série de composições pra trazer um produto de alto nível. Sim, total. Eu acho que assim, a gente até brinca que desde 2020, que a gente teve essa volta ao premium, a gente está numa maratona, né? Porque eu acho que aí tem grandes desafios, né? A gente está dentro de um mercado extremamente competitivo, que é esse premium, onde a gente sabe que tem concorrentes super, né? Importantes aí, também super bons. E a gente quis trabalhar num grande quebra-cabeças. Eu acho que aí a gente vai colocando pecinhas, né? Então, acho que assim, primeiro, é a nossa, mostrar a nossa questão de entrega de qualidade de spec mesmo, de funcionalidade, então, de câmera, de processador, enfim, tudo que importa dessa parte de mais hardware. Só que a gente também foi colocando outros layers, né? Então, aí, por isso que entra a parceria com a Pantone, porque tem a ver com design, tem a ver com cor, né? Tem a ver com tendência também. E outra, é a gente também se juntando com uma marca que é extremamente... Com o branding muito forte. Muito forte. Tem toda aquela parte que a gente viu, também, da assinatura olfativa que a gente colocou dentro da Motorola, né? Então, a gente também trabalhou junto com a Feminist, que é uma grande empresa de aroma, fragrância. Então, para desenvolver a fragrância da Motorola, então, hoje, quem compra o Motorola faz o out of box, na hora que você abre e tira o produto, você vai ter essa assinatura olfativa. E, agora, também, a gente fez essa parceria com a Bose, né? Então, assim, que também vai para esse lado um outro sentido, que é a questão do... Do som, né? Do som, né? Auditivo e tudo mais. Essa geração mais nova adora. Exatamente. Então, assim, a gente está se preocupando com todos esses aspectos, né? E eu acho que isso faz com que a gente repagine a marca como um todo. Não, a campanha, ela está colocando a marca, para mim, em outro patamar. Legal. Assim, de verdade, vocês vão poder ver. Aí, já devem ter visto nos principais canais de mídia, mas também vai ver aqui, uma produção perfeita. E a estratégia de lançar como um videoclip? Que também é um pouco dos anos 2000, dos anos 80. Nós, que vivemos a MTV, adorávamos videoclip. Exato. Ah, a gente queria muito fazer. Tivemos resgate de MTV e tudo mais. Não, acho que foi assim. Acho que, primeiro, teve muito estudo para isso. A gente, acho que até, como eu foria depois de conversa com eles, mas, assim, a gente fez um trabalho muito, assim, de diagnóstico, de ir atrás, ver hoje, como que a marca está, como que as pessoas estão vendo, quais são as audiências que a gente está tendo, para onde a gente quer ir, qual que é a visão, né? Quais são os passinhos que a gente precisa estar. E, assim, um território que é inegável é a questão de música. Então, a gente já começou a falar um pouco a partir daí. E aí, pegando todo o DNA do que significava o Razer, o que hoje ainda, né, significa para isso. E eu acho que a gente tem, essa campanha, acho que tem dois targets muito claros para a gente. Acho que de posicionamento é muito uma geração Z, né? Então, assim, a gente pegar por esse lado da música, esse lado mais viral, né? Da gente brincar com isso também num TikTok de uma maneira muito mais orgânica, bacana e não forçada em termos de produto, mas de experiência mesmo e de comportamento. E outro que é o Shopper, que é o cara que, efetivamente, ele vai querer tech também. Então, a gente tem, trabalha muito bem esses dois lados. Eu acho que, assim, a campanha, o videoclipe é para você chamar atenção para a marca, né? Eu acho que hoje, esse mundo de tecnologia, ele está tão empautado em cima de spec que, às vezes, qualquer tipo de propaganda, hoje, às vezes, parece meio paisagem. Então, a gente queria também chamar atenção para o outro lado. Opa, o que a Motorola está fazendo? Cara, se eu conseguir isso do consumidor, dele parar, pelo menos nos três primeiros segundos, ver a minha marca e falar, nossa, a Motorola está fazendo algo diferente, eu já super check na... E tem uma coisa que as campanhas dos concorrentes, que não me levem a mal, mas foca muito na tecnologia, nos features do produto e não no comportamento, no jeito do que são as pessoas. E tem um detalhe, você até comentou na apresentação, que é também da reconexão com o público mais velho, né? Porque, quando nós usávamos o celular, as marcas que vocês usam nem existiam e a gente usava a Motorola. É, e você sabe que isso é muito legal de você falar? Porque, assim, o que a gente também identificou? O que aconteceu? A Motorola, né? Lá atrás, ela sempre foi esse ícone, fecha... O que é muito legal, até antes da gente falar disso, assim, acho que a marca Motorola é uma baita marca e muito resiliente, que ela conseguiu evoluir ao longo do tempo, por mais que também teve as suas vendas, compras, porque a gente tem um histórico aí. Só que o que aconteceu? Aqui atrás, ela era premium, fashion, aí depois, quando teve uma mudança, a gente efetivamente começou a construir um novo mercado, que foi com a marca Moto G, só que aí a gente construiu esse mercado intermediário, onde é custo-benefício, e por aí a gente ficou durante muito tempo. E sem grandes produtos nessa faixa de cima, que era premium. Então, o que aconteceu? Aquele cara que estava aqui, ele acabou se perdendo, porque a gente não tinha portfólio para ele. Ele foi para outra marca às vezes sem querer, né? Foi para outra marca, sim, porque ele não tinha opção dentro de Motorola. Então, o que a gente está vendo também? Que esse resgate está acontecendo agora, porque efetivamente com o Edge, principalmente com o Razer, eu estou reconectando com esse cara aqui que ele estava sem opção de Motorola aqui, por portfólio mesmo, né? E agora tem uma baita opção. E agora tem uma baita opção, né? Então, acho que essa reconexão é muito legal, né? Porque, assim, o que eu acho muito bacana da marca Motorola, a gente não tem sentimento negativo com relação à marca. Isso é verdade. Sempre, assim, a lembrança, até mesmo para quem, de repente, ficou sem essa opção, né? Porque, assim, o G, para ele, mas ele não tinha o portfólio aqui. Hoje, quando ele se reconecta e vê essas opções, ele fala, assim, ele não duvida sobre isso. Tem até uma ligação afetiva, né? Total, total. Exatamente. Então, isso é muito... Eu vou assistindo ali, eu vou te falar. É uma ligação afetiva de coisas que a gente lembrou. E eu vou te falar, assim, eu já, né, estou no mercado de marketing, já trabalhei com muitas marcas ao longo do tempo, e, assim, não é qualquer marca que consegue fazer isso. Sim. Né? Então, assim, é muito mais fácil você, na verdade, estar num tier superior e fazer a baixada para os tiers mais baratos, do que você estar num tier médio e subir. Então, e a Motorola consegue isso. Então, assim, essa é uma fortaleza que a gente tem como marca, e que é isso que a gente está trabalhando, e que é essa maratona, né? E que eu acho que a cada ano a gente vem, por exemplo, o Edge, que faz parte dessa franquia Premium, em dois anos a gente aumentou quatro vezes o volume de vendas. Então, assim... Está dentro de uma estratégia de produtos, né? De produtos, de posicionamento. Então, assim, você vai ver desde a questão mesmo de virada de produto, mas também, por exemplo, a identidade visual da marca também está evoluindo, a questão das nossas campanhas também, a gente sair também só desse aspecto de funcionalidade. Tem que ter, tem que ter. Eu vou ter um hard speech? Vou ter. Mas nos seus canais próprios, sabe? Nos canais apropriados, naquele momento apropriado. Porque eu sei que também vai ter gente mais tech que quer ver, que vai comparar. Então, assim, eu faço todo um trabalho com PR, que está muito focado também com isso, na imprensa mais tech, de fazer comparação, de mostrar minha superioridade. Mas aqui, eu tenho uma outra conexão. E quando a gente fala de preferência de marca, não adianta só ficar falando para você, ó, comparar spec. Você tem que criar algo a mais, algo que fale com você. Uma conexão mesmo. Uma conexão. Então, assim, é isso que a gente procurou. Então, para quem? Que nem você. Você tem essa... Isso já mexeu com você. E para o jovem, ele vai falar, pô, bacana. É um novo produto, é dobrável, numa música bacana, entendeu? Que eu vou dançar na balada. Uma linguagem que ele gosta. Numa linguagem que ele gosta. Então, por isso que a gente também teve toda essa preocupação da estética, né? De cada desses easter eggs que a gente está colocando, para efetivamente a gente falar com isso. Estava muito claro o objetivo, que a gente queria o briefing dessa campanha, sabe? Muito legal. A gente vai falar também com quem criou, porque eu amei a tagline. Ai, ficou muito legal. A tagline, para mim, foi um acerto em cheio, mas aí o pessoal da agência vai falar sobre isso. Quero agradecer a Juliana pelo convite. Eu que agradeço. Parabéns pelo lançamento. Terei um Motorola agora, na cor magenta. Por favor, hein? Por favor. Na cor magenta, que é a cor aqui da nossa companhia, porque é uma cor que remete a gente, né? Você falou do V3, também remete a gente. Bom, obrigado, sucesso. E conte sempre com a gente. E a gente quer saber mais sobre Motorola, porque tem uma relação muito importante com o consumidor. Que legal. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter participado aqui desse momento com a gente, que é muito importante. E a gente está muito orgulhoso com esse projeto. Legal, a gente continua aqui no lançamento da Motorola. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.